Olá, galerinha do YouTube! Hoje é dia de continuar a missão Pintura no Motorhomem Aquela que a gente não conseguiu concluir ontem por causa do incidente com a polícia O cara fugiu da polícia, Juchu! O cara fugiu? Fugiu! Caralha, mãe, o hotel tá sozinho! Juchu! O cara tá batendo no policial, Juchu! Não, Juchu, não vai lá! Fica louco! Fica aqui! Fica aqui! Não se mete! Não se mete! Guilherme, volta! Guilherme, volta! Quem não assistiu esse vídeo ainda, corre assistir Porque teve cia-sai no meio do Jana Meikova anterior A gente vai pintar os móveis ali da cozinha Vai deixar tudo lindinho Vai fazer finalmente o cantinho do café que eu falei pra vocês Que a gente começou a fazer, não terminou Agora antes de começar a gente vai preparar o motorhome Pegar tudo que precisa Pegar tinta, pegar pincel, pegar água Preparar tudo, tá ali ó A torta só esperando pra começar A gente tem muito trabalho pra fazer A gente tem que aproveitar esse sol lindo Que tá nos iluminando aqui Trazendo muita luz pra esse vídeo Agora chega de falar Chega de falar, chega de falar e vem comigo Beijo! Tchau! 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 Olá, gente já começou a preparação aqui no motorhome Vamos embora Vamos começar aqui Hoje tem muita coisa pra fazer A gente vai fazer o cantinho do café ali Que eu já tinha mostrado pra vocês E aqui a gente já tirou as almofadas ó Já coloquei umas fitas pra isolar Pra não cair sujeira, tá no chão E agora a gente vai começar a pintar Pintar essa parte de baixo de vermelho E vamos ver como é que vai ficar Acho que vai ficar muito bonitinho com o estofado cinza E a parede ali eu acho que vou dar uns retoquezinhos também Porque tá meio manchadinho já De cinza Já tirou a mesa aqui A gente tá pensando o que vai fazer com essa mesa ainda A gente não sabe se vai só colocar um papel de parede aqui Se vai trocar de mesa de uma vez Alguém deixa uma sugestão bacana Do que a gente pode fazer com essa mesa E ali é roupa suja Tá vendo uma coca do Gui? Tá vendo? Uma coca do Gui é roupa suja E nas manutenções do dia, olha só Madeira podre Enquanto a Jana vai pintando ali Eu vou tentar arrumar esse negócio aqui Porque tinha uma mesinha aqui Só que madeira podre, né? Então já era Vou dar um geral nessa parte E vamos ver se a gente consegue recuperar a nossa mesinha Esse móvel da cozinha aqui A gente tá pensando em refazer ele A gente era muito inexperiente na época E aí que a gente começou a reformar O Gui não tinha lixadeira Não tinha nada E aí a madeira que tava levantadinha Assim, ela começou a descascar Tá vendo? Abaixo do que o antigo dono tinha aqui A madeira já tava toda cheia de bolha de água E aí a gente tinha que ter lixado, né? Então a gente vai lixar outro dia, né? Não hoje Vamos pintar de novo aqui essa parte Pra ficar mais bem acabadinha Porque ela ficou ruim assim sem lixar E aí Agora Agora não pode ter vídeo de reforma no Motorhome Se não tiver as gambiadas do Vitorledo ali Esse negócio aqui tava solto, ó Esse acabamento aqui da mesa tava solto Esse que vai aqui em cima, né? E aí o Vitorledo pra conseguir prender Passamos uma cola marota e... Um monte de informa cagada Mas calma, não vai ficar assim É só pra ser cagada Só pra ser cagada Bora, falta só um só Vai, mais um aqui e vamos começar a pintar Tchau Você já tinha mostrado esse cara aqui como tava? Não, você acha que eu ia mostrar esse ventilador horrível? Ele tava com umas cracas aqui, assim, né? Uma galera deve ter visto já no vídeo Tava horrível esse ventilador Eu não consegui atirar E hoje eu falei, quer saber? Vou tentar nem que quebre E eu vou arrancar esse negócio fora Consegui Tá tudo limpinho Agora tá legal Arrasou, Xuxu! Mais uma coisinha, hein? Uhul! Olha a minha mão com o que tá Tá ficando tudo vermelhinho ali, ó Com cinza E esse negócio é azul Não pega tinta no plástico Não? Tem que trocar O que é isso? Essa é a minha verdadeira voz Provocante? Provocante Deu um beijo doce, me abraçou Bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Volto pra fora Caraca, mano Nós vamos botar uma mesa no lugar E botou o gogó Agora a gente vai montar o cantinho do café Que foi uma ideia do Gui Ele viu esse móvel aqui, ó Esse móvel eu acho que foi o antigo dono que colocou Acho que não é uma coisa que vem no Motorhome Ele colocou porque aqui tinha uma televisão, né? Uma televisão e um DVD A televisão tava num suporte ali Que ela abria pra cá Isso E ali dentro tava o aparelho de DVD Isso E aí a gente ia tirar esse móvel daqui Porque ele tava sendo meio inútil A gente não tava dando pra nada Além de acumular bagunça Que já tem espaço suficiente nesse motorhomem Pra acumular bagunça E aí o Gui sugeriu da gente fazer um espacinho do café Que é colocar a cafeteira As coisinhas de café todas Tipo açúcar, café, canecas Tudo aqui E daí fica um cantinho bonitinho, especial E a gente faz ele participar da decoração do motorhome Que é tudo vermelhinho Muito bonitinho Inclusive a cafeteira é vermelhinha também Olha aqui Tá bom Não vai dar pra fazer o café aqui Porque é muito apertadinho Mas a gente tira todo dia Coloca em cima da mesa Faz E quando acabar a gente guarda aqui Porque esse negocinho ele fecha, ó Os dois lados E aí não corre risco de cair e quebrar Nem nada do tipo Então Tá ótimo E eu já aproveito e escondo aquelas coisas de fios Todas estão lá atrás, são muito feitas Café Um item muito importante Pra fazer parte do cantinho do café Nossas canequinhas de café da manhã Essas duas aqui, ó Adoçante Pra ficar lá atrás com o café Essa coisa é um pouquinho chata de fechar Mas ele fechou E... Fechou E é nesse estado Que eu termino o vídeo de hoje De roupa de academia Junto com bota Eu tava com outra roupa Mas eu tive que trocar Porque eu tô manchando todas as minhas roupas Do Jona Makeover Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado dessa parte da reforma Agora a nossa salinha tá pronta Faltam só alguns detalhes pequenininhos Tipo uma cortina A gente quer colocar uma cortina bonitinha Umas coisinhas extras Que eu vou mostrando pra vocês Conforme o tempo for passando Conforme os próximos vídeos forem chegando E é isso, então Não esquece de deixar um super like aqui embaixo Aproveita pra assistir os outros vídeos aqui do canal Que você ainda não assistiu Coloca tudo em dia Se inscreve se você ainda não for inscrito no meu canal também E corre no canal do Gui Pra acompanhar todos os vídeos do Partiu Alasco Os vídeos lindos, mais legais Do YouTube que ele posta Lá no canal dele também vai estar aqui embaixo No box de informações Junto com todas as nossas outras redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!